Música Formou-se no Brasil um consenso negativo sobre o serviço público. Seus gastos pesam muito no bolso do cidadão, para muitos trata-se de um serviço ineficiente e vulnerável à corrupção. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que em muitos setores a gestão pública se modernizou e obteve avanços significativos, como na medicina, na área da fazenda, da agricultura e na educação. Algumas universidades públicas, por exemplo, estão entre as melhores do país. É em torno desta questão que o programa Outros Olhares discute hoje o tema Alternativas de Gestão Pública. Confira! Olá! Para refletir sobre esse tema, recebemos aqui, nos estúdios da RTV, a Procuradora do Estado, doutora Patrícia Werner e o professor José Veríssimo, do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. Começo com você, Patrícia. O que são, afinal, as organizações sociais? A organização social, professor, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que vai obter uma qualificação. Então, é importante sintonizar primeiro que essa pessoa jurídica de direito privado, ela pertence ao terceiro setor. Como o senhor bem disse, existe um problema na qualidade do serviço público e na eficiência do serviço público que é prestado. Quando a gente trabalha com esse conceito de terceiro setor, é importante entender que o primeiro setor é o Estado. É o Estado produzindo esse serviço público, fornecendo esse serviço público. O segundo setor é a atividade privada. E nesse momento que há o terceiro setor, é quando o público e o privado vão atuar juntos. Vão atuar juntos com o fim de produzir o melhor interesse público possível. A organização social, então, ela é prevista pela lei federal, 9637 de 98, que prevê uma qualificação especial. O que significa essa qualificação? Uma potencialidade dessa organização social ser parceira do poder público para produzir serviços públicos que não são exclusivos do Estado. Muito bem, Zé Veríssimo. Agora, você fez um doutorado justamente sobre as organizações sociais na área da cultura. Eu gostaria que você me dissesse mais ou menos quais são as funções dessas organizações sociais na área da cultura, que áreas elas compreendem e mais ou menos como se distribuem no Estado de São Paulo, por exemplo. As organizações sociais de cultura, como a legislação federal, também são de 1998. Mas elas previam originalmente na legislação do Estado de São Paulo duas áreas fundamentais, saúde e cultura. A área da saúde, ela começa a ser gerida no Estado de São Paulo com o modelo de organizações sociais a partir de 1998. Mas a área da cultura tem a sua primeira organização social qualificada para operar políticas públicas de cultura no ano de 2004. Em dezembro de 2004. E elas são hoje no Estado de São Paulo 20 organizações sociais contratualizadas, que significa o quê? Que elas têm o contrato de gestão assinado com o governo do Estado para oferecer diversos programas na área da cultura. Então, eles oferecem programas que são hoje bastante conhecidos de todos os paulistas. Tem o projeto Guri, a USESP, todos os museus do Estado de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, as oficinas culturais. Então, as organizações sociais operam oferecendo, entregando as diversas políticas públicas da área cultural no Estado de São Paulo hoje. E acho que uma curiosidade interessante nesse sentido é que hoje não tem nenhuma política pública fim do governo do Estado de São Paulo na área da cultura que é entregue pela administração direta, pelo primeiro setor, propriamente dito, como a Patrícia vinha dizendo. Então, todas as políticas públicas da área de cultura do governo do Estado de São Paulo hoje são entregues à população por meio desses contratos de gestão, dessa parceria entre a sociedade civil sem fins lucrativos, contratada pelo primeiro setor, pelo Estado, para a entrega dessas políticas públicas, com metas estabelecidas para isso. Patrícia, diga uma coisa, para entender melhor como isso funciona. Quer dizer, um grupo de profissionais que quer atuar em uma área, eu tenho competência para atuar na área de cultura ou na área de esporte. Então, ele começa a oferecer isso e isso recebe um contrato do Estado? Como é que é esse mecanismo? É bem interessante. Qual é o objeto de atuação da organização social? Na verdade, é uma transferência de um serviço não exclusivo do Estado. E o que é importante notar é que cada ente da federação pode fazer a sua própria lei de OS. Isso significa que na área federal a gente vai ter determinados objetos, os Estados podem criar outros objetos e os municípios outros. Então, é muito importante estudar a lei de cada ente da federação para se saber qual é esse conceito. Na área federal, por exemplo, só pode ser objeto de organização social a parte de ensino, a parte de pesquisa, a parte de desenvolvimento tecnológico, saúde e cultura. E na área do Estado, como bem foi dito aqui, foi criada a princípio para a saúde, a saúde foi o foco, depois veio a cultura, hoje esse objeto está se ampliando para a parte dos deficientes também, então a gente tem essa ampliação. Então, esse é um primeiro ponto a entender. Na federação existe essa autonomia de se criar qual é o objeto da organização social. E o fato dela obter essa qualificação significa somente que ela está apta a interagir, a fazer essa parceria com o Estado. A concorrer a uma validação. E esse processo que tem que ser muito transparente e democrático, como que acontece esse projeto. O Estado, ele deve fazer, com a administração como um todo, definir muito bem o objeto, do que ele precisa, qual é o objeto que ele precisa para ser a parceria, para o parceiro privado dele. Essa é a primeira coisa, o plano de trabalho. O que o Estado precisa? No caso do Estado de São Paulo, que a gente está falando, ele vai lançar um edital. Esse edital vai ter um pré-modelo de um contrato de gestão. E essas OS, essa pessoa de direito privado, essa pessoa jurídica de direito privado, vai se habilitar. Ela vai falar, não existe, eu tenho interesse, eu vou me habilitar. Depois dessa fase de habilitação, que o Estado tem que colocar regras objetivas, regras claras, para que se escolha qual das entidades que se habilitaram possam formalizar o contrato de gestão, a gente, então, ela vai ser escolhida através dessas regras claras e objetivas. Então, é assim, na verdade, o fato dela ter esse título de organização social significa somente que ela vai estar apta a se habilitar, a participar desse processo de habilitação. Muito bem. Então, essa coisa de que na área de saúde, na Secretaria de Saúde, todas as atividades físicas, todos os bens culturais que são prestados, estão todos repassados, então, para essas organizações sociais. Então, significa o quê? Quer dizer que a Secretaria de Cultura vira um mero repasse financeiro e burocrático de controle? Qual é o papel da... Não, eu acho que a ideia, a imagem mais adequada para o papel do Estado nessa relação é a figura de um think tank, é a figura de um cérebro que organiza a atividade e estabelece as metas que devem ser entregues pelo parceiro. É óbvio que... Você podia dar exemplos que você está falando de metas e... Posso, claro. Por exemplo, vou pegar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo como exemplo. Num contrato de gestão estabelecido entre o Estado e a Fundação, qualificada como organização social para gerir, que é a USESP, né, amigos da USESP, o governo diz, o contrato de gestão será feito nos seguintes termos. Espera-se que se façam 15 apresentações mensais da USESP, sendo elas seis apresentações gratuitas. Espera-se que se faça um programa de formação de plateia para apreciação de música clássica junto às escolas públicas, municipais e estaduais do Estado de São Paulo. Espera-se que se faça um programa de formação de músicos em parceria com o Conservatório de Tatuí. Então, todas as cláusulas do contrato de gestão são pensadas pelo primeiro setor, são pensadas pelo Estado, pelo governo da vez e estipuladas em contrato de gestão, né. E também, para além das metas específicas de entrega de política pública, também são estabelecidos os critérios de financiamento dessa parceria. Então, o Estado entra com a maior parte dos recursos planejados, os repasses financeiros de acordo com as entregas das políticas públicas e, em contrapartida, estabelece uma porcentagem do valor do contrato para que seja captado pela organização social para que ela complemente as atividades FIM, que são entendidas, a partir de então, como se recursos públicos fossem. A partir do momento que se capta dinheiro na sociedade e se coloca dinheiro na política pública do Estado, o Estado entende que aquele dinheiro privado que foi captado pela organização social passa, então, a fazer parte do montante do bem público do Estado como se fosse originalmente previsto como política pública. Agora, vejamos o seguinte, se o Estado entrega essas, ou transfere, digamos, essas funções e esse serviço, ele está supondo que ele vai ter vantagens, e há vantagens para o Estado, há vantagens para o público. Quando foram criadas as organizações sociais, o que se esperava de vantajoso nessa alternativa? A principal vantagem que se espera é eficiência, é trazer a eficiência do serviço privado para o setor público. Esse foi o grande processo. E que leva a uma crítica que se tem hoje em dia, vou falar um pouquinho aqui na área da saúde, que o que acontece muitas vezes na área da saúde é que o Estado repassa todo o serviço de saúde, ou seja, ele repassa o prédio, repassa os bens, repassa os funcionários e o serviço. Então, a organização social na área da saúde assume todo esse complexo de atividades estatais. E que fica a grande questão se isso poderia ou não ser repassado. No Estado de São Paulo, essa experiência tem sido feita na área de saúde. e o grande problema que a gente encontra muitas vezes até nos acordos do Tribunal de Contas do Estado da União é a falta desse plano. Quando o Estado precisa se recorrer ao terceiro setor para fazer as suas atividades essenciais? Qual é o estudo que é feito pelo Estado? Qual é o preparo para se entender e para definir o objeto desse contrato de gestão? Então, essa é uma linha muito tênue de que se for muito bem feito, esse pré-projeto e o contato de gestão, a chance da organização social atingir o seu êxito. Então, em termos de eficiência, é muito grande. Se não for bem feito, é complicado. E a gente tem que pensar o quanto se paga mais ou não por isso. que às vezes falta um pouco de estudo técnico no sentido, essa opção foi boa e ela foi boa também só em termos de eficiência e em termos de custo, que é esse equilíbrio que a gente deve buscar para se anotar. É uma coisa que você mencionou, que é a ideia do repassa. Mas isso pode ser entendido de várias maneiras. Quando você falou repassa também o pessoal, são funcionários do Estado que continuam nessas organizações? Exatamente. É apenas a estrutura, a superestrutura de comando, de política que é privada. Pode ser funcionário do Estado que faz isso? Essa é uma questão, inclusive, que foi discutida através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse tema não é um tema fácil, não foi um tema juridicamente bem absorvido, mas recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a constitucionalidade dessa lei e decidiu através de uma interpretação conforme a Constituição, ou seja, a lei vai ser constitucional no momento em que a gente interprete certas condições que o Supremo colocou. E uma das questões tratadas foi essa, foi a questão do servidor público, que ele é destacado para trabalhar na organização social, e ele recebe, inclusive, o seu salário, o seu vínculo é com o Estado. Ele recebe o valor em relação ao seu olerite tradicional. E se, eventualmente, a OS pagar um valor superior a ele, um diferencial, essa regra, o Supremo fala, aí vale a regra do direito privado. Então, houve uma grande preocupação no não engessamento do Estado, que o Estado possa criar, porque a OS, na verdade, é simplesmente um instrumento. É mais um instrumento, é mais uma opção de gerenciamento do Estado. O Estado faz essa gestão. Mas é interessante isso, é um ponto que ficou reconhecido como constitucional, que é o próprio servidor público concursado ser deslocado para trabalhar na área da saúde, que a gente está conversando. Voltando ao assunto da área de cultura, você poderia citar um exemplo de sucesso nessa área de organização social, nessa área, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo? O processo de mensuração da efetividade das políticas públicas de cultura, e aí tratando um pouco mais do Estado de São Paulo, que é o caso que eu conheço um pouco melhor por conta das investigações que eu venho fazendo, ele é de difícil demonstração ainda, porque é difícil a gente conseguir comparar casos de políticas públicas dentro do Estado de São Paulo ou com outros estados, guardando questões como o autoinvestimento que o Estado de São Paulo fez entre os anos de 2007 e 2010, por exemplo, quando o orçamento da cultura cresce de 200 milhões para 600 milhões de reais. Mas o que se intui na área da cultura é que hoje as políticas públicas de cultura são mais entregues à população do ponto de vista quantitativo do que se elas fossem entregues pela administração direta, ou seja, pela atividade direta do Estado. Então nós temos alguns casos, como o programa Guri, por exemplo, como a própria USESP, como a quantidade de exposições de museus, e essa talvez esteja na grande mídia e todo mundo viu, as grandes exposições que a Pinacoteca tem feito, que o Museu da Imagem e do Som tem feito, trazendo essas exposições que fazem filas de duas horas. Então as pessoas têm procurado mais as atividades culturais no Estado de São Paulo, porque elas têm acontecido em maior quantidade e porque elas têm oferecido mais atividades às pessoas. O Projeto Guri, por exemplo, está em todas as unidades da Fundação Casa, coisa que não se sabe se está aí. Acresceu bastante. Está em todos os municípios do Estado de São Paulo. Então, do ponto de vista quantitativo, o que se intui é que as organizações sociais têm entregue muito mais políticas públicas por conta da leveza administrativa com que elas operam quando elas são comparadas com a administração direta. Porque como elas não operam diretamente com a lei de contratação pública da União, que é a lei 8666, a doutora Patrícia pode falar disso muito melhor do que eu, pode até querer defender, se ela quiser, a 8666, mas a questão é que as OSs publicam seus códigos de contratação próprios, inspirados na 8666, mas elas têm tetos específicos para essas contratações, de modo que elas fazem contratação de serviço e de produto com muito mais facilidade do que o Estado faz. E o que se intui, do ponto de vista administrativo, é que isso facilita muito a contratação dos serviços por parte das organizações sociais, o que acaba impactando na quantidade da entrega das políticas públicas. Agora, do ponto de vista qualitativo, para a área das políticas públicas de cultura, se a gente comparar com as de saúde, por exemplo, uma área, a saúde, que tem indicadores clássicos e seculares para medir a efetividade desses produtos, a área da cultura tem mais dificuldade. Estamos terminando agora o primeiro bloco de Outros Olhares, tratando do tema de alternativas à administração pública. Voltamos em instantes. Começamos agora o segundo bloco de Outros Olhares, tratando do tema de alternativas à gestão pública, com a participação da doutora Patrícia Werner, que é procuradora do Estado, e o professor José Veríssimo, que é pesquisador do NUPES da USP. Patrícia, você vai aceitar a provocação do José Veríssimo e defender a famigerada 8666, a lei de licitações, que, em geral, os servidores públicos consideram uma espécie de camisa de força? Ela é considerada uma entrave para a eficiência do Estado. Quando se criou as organizações sociais, como a gente estava conversando, foi justamente um dos motivos que se tentou fazer foi com que ela não ficasse adestrita à Lei 8666, mas sim às regras próprias e do Estatuto Manuais próprios que regulamentaria essa parte de compra, venda, etc. E isso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como válido, porque, realmente, a organização social tem essa lógica da área privada. É o terceiro setor, ele está trabalhando em pró do interesse público e ela vai receber o dinheiro público para ser gerido. Então, essa gerência vai ter mais autonomia, mas isso não quer dizer que ela não tem a responsabilidade no controle desse dinheiro. Então, isso é muito importante entender. Ela tem que prestar contas, não só em relação à qualidade do serviço, mas também ao erário, em relação ao uso daquele dinheiro, segundo os princípios do artigo 37 da Constituição. O que seriam esses? Os princípios da legalidade, o princípio da impessoalidade no uso desse dinheiro, o princípio da moralidade, que é um princípio importantíssimo da gente entender aqui, o princípio da publicidade e transparência. Inclusive, é importante notar que todos os contratos de gestão estão disponíveis no site, qualquer pessoa pode ter acesso, pode ler e pode controlar. porque existe um programa de trabalho que a OES deve perseguir. E nesse plano de trabalho tem metas, tem indicadores, tem a qualidade e a avaliação do desempenho. Então, ela tem o seu estatuto próprio de compras, o seu estatuto que é controlado por um conselho de gestão. Esse conselho de gestão, que é muito importante, obrigatoriamente vai ter entes na parte pública do poder público e da sociedade participando, justamente para acompanhar a transparência do uso desse dinheiro. Então, abre-se um espaço. A atividade, o setor primário, como a gente estava conversando, é a 866, que é o estatuto que vai ter como vigência, que vai ordená-lo. E na esfera da organização social, vai ser o seu próprio estatuto que vai organizá-lo. Quer dizer que, no fundo, desse ponto de vista de licitações, de compras públicas, etc., as OES têm que seguir o espírito da lei, mas não necessariamente a sua letra. A sua rigidez ali, exatamente. A rigidez. Então, José Beníssimo, existem muitas críticas ao sistema de OES, que vem de várias partes, de dentro do serviço público, um pouco, às vezes, da sociedade, ou partidos, etc. Mas eu queria que você dissesse, de maneira geral, quais são as principais limitações das OES? Em que elas falham? Em que elas não conseguem? Claro, você já deu um exemplo de que, do ponto de vista quantitativo, elas produzem mais. Em que elas falham que precisaria, de alguma forma, ser corrigido? Eu acho que a gente pode responder essa pergunta a partir de uma perspectiva de confluência, de ideias que criam a organização social, a partir de uma perspectiva política e a partir de uma perspectiva de efetividade. Eu vou ser breve ao tratar desses três temas, mas eu vou começar pela efetividade, porque talvez ela seja mais simples de ser demonstrada. O que se espera, do ponto de vista da efetividade de uma política pública, é uma discussão que se faz pouco dentro dos contratos de gestão. Como eu falava anteriormente, quando você entra num hospital com um ferimento aberto, se espera que se saia suturado. Até aqui, a gente tem um procedimento efetivo, claro, do que se espera de um hospital público, da atividade fim de um hospital público. Mas quando a gente transfere isso para a área da cultura, por exemplo, o que se espera de um programa de educação cultural para crianças que vivem em situação de risco social, por exemplo? Quando você coloca uma criança dessa dentro de uma oficina de circo, o que você espera daquela criança ao término daquele programa de formação? Você espera que ela seja um artista circense? Você espera que ela seja um cidadão melhor? Você espera que ela seja um aluno melhor dentro da escola? Você espera que ela seja uma criança melhor dentro de casa? Você espera que ela seja um cidadão mais engajado com as questões comunitárias da sua localidade? Então, há uma série de desdobramentos possíveis da atividade cultural que são de difícil medição e de difícil demonstração. E, nesse sentido, o Estado brasileiro tem pouca tradição no acompanhamento longitudinal dos efeitos das atividades das políticas públicas. A gente costuma recortar momentos no tempo e fazer fotografias específicas do que uma política pública efetivamente entregou naquele momento. Mas, ao longo do tempo, a gente não sabe, por exemplo, o que as políticas de formação tecnológica, de formação técnica e tecnológica fazem com os egressos do sistema S, por exemplo. Que, por alguns, é considerado um modelo de gestão para-estatal também. O Senai, por exemplo. Do ponto de vista político, eu acho que a gente tem uma outra questão para ser levantada, que é a questão ideológica. Até que ponto o movimento ideológico de um partido político específico favorece ou impede a efetividade, a eficiência e a eficácia de um modelo de gestão parcerizado, como é o caso das organizações sociais? Há partidos que, por movimentos ideológicos, impedem um movimento que poderia ser mais eficiente, que poderia ser mais eficaz, ou seja, entregar mais políticas públicas a uma maior parcela da população a um menor custo, pelo simples fato de que, do ponto de vista ideológico, eles colocam o modelo dentro de um modelo de Estado que se costuma fazer a crítica, seja neoliberal. A despeito do Estado não gastar menos com o modelo, porque, como eu demonstrei, eu disse que entre 2007 e 2010, por exemplo, o modelo, as políticas de cultura do Estado de São Paulo seguiram sendo integralmente executadas pelas organizações sociais e o orçamento cresceu de 200 para 600 milhões de reais no período. Então, o gasto do Estado segue crescente nesse sentido. E do ponto de vista da confluência, eu acho que aí tem um problema que você pega uma organização que é do terceiro setor e tem um posicionamento ético e uma legitimidade específica, contratualiza com o Estado, que é primeiro setor, e tem aqui o bem público por orientação e paga esse contrato como se ele fosse privado, ou seja, per capita. Então, a gente acaba criando uma confluência que nubla um pouco, que turva um pouco a relação entre o público privado e o público não estatal, como também é conhecido o terceiro setor, no sentido de que a gente não sabe quem responsabilizar. Então, a responsabilização do agente político na entrega da política pública, ela fica nublada. Se uma oficina, se eu colocar o meu filho numa oficina de balé, esperando que ele saia de lá um bailarino e ele sair de lá um tubista, quem eu responsabilizo nesse sentido? É um bom problema, sobretudo do ponto de vista da saúde, não é? Você poderia falar um pouco sobre a diversidade de ações que tem nessa área? A saúde, a organização social tem uma posição um pouco diferente, porque a lei exige que a organização social na área da saúde, ela siga os projetos do sistema único da saúde. Então, nesse momento, é importante a gente entender que o sistema único de saúde é um projeto constitucional. Ele não é um projeto do governo X ou Y. Ele foi criado pela Constituição de 1988. E isso é muito importante, porque a organização social, na verdade, ela está vinculada a esse projeto SUS e ela tem que respeitar os princípios que foram fixados, como a igualdade, a universalização de todos, e ela tem que seguir essa parte. E a participação da comunidade. Isso até gera um certo estresse na relação na área da saúde, porque a saúde, ela tem os conselhos, os conselhos que são muito bem delineados. Acho que essa ideia dos conselhos surge realmente da área da saúde, que eles vêm desde a década, as conferências de saúde criando esse modelo, que vem desde a década de 30, aos poucos, a gente criou, e os conselhos da saúde são paritários. E existe a participação da comunidade. Essa participação da comunidade está prevista na Constituição Federal. Isso tem que ser mantido. E esses conselhos de saúde, eles são contra, em geral, a terceirização, qualquer forma, a terceirização da saúde, por assim dizer, em sentido amplo. Então, acho importante entender que ela não está solta uma organização social na área da saúde. ela obrigatoriamente tem que seguir aos princípios e ela atua somente de forma complementar, segundo um projeto específico do Estado, que deve ser muito bem delineado. Então, o que a gente não pode deixar é que o Estado simplesmente repasse aquela função, fala, a partir de agora, é a OS que vai cuidar. Não, aquele projeto tem que ser muito bem delineado dentro de um sistema maior, que é o Sistema Único de Saúde, e ele tem que fazer parte desse conceito maior, que é o SUS. É uma área que avançou bastante aqui no Estado de São Paulo. Dá para ter uma ideia, digamos assim, do sucesso ou insucesso disso? Há muitas críticas. Quer dizer, o que poderia demonstrar que a saúde, tal qual ela é atendida por OS, é pelo menos igual ou necessariamente melhor do que a que é dada na administração direta? São Paulo tem experiências positivas na área da saúde, é uma política que tem sido desenvolvida nessa área, apesar da crítica dos conselhos que teriam legitimidade de saúde, que teriam legitimidade, ou seja, é uma questão bem sensível, mas na prática a gente vê que tem várias OS que tem tido sucesso, e como que a gente sabe ou não? Pela análise da avaliação de desempenho. Então, como quem bem disse, professor, a gente tem que analisar, fazer um estudo maior desse custo-benefício, porque a OS realmente recebe, tem uma forma de receber o dinheiro do erário que é diferente de um hospital público do primeiro setor. E isso gera uma diferença em termos de comparar se realmente se vale a pena ou não. O que vale a pena no sentido, como a gente já disse, da saúde, de estar melhorando o acesso, esse acesso com qualidade, porque o Estado não tem só que dar disponibilizar o direito de saúde, mas disponibilizar o direito de saúde com qualidade. Então, é um fator que a gente tem que medir. E vai ser medindo através dessa avaliação de desempenho das OS, há uma experiência que eu acho que tem que crescer mais, assim como o Sistema Único de Saúde, para a gente conseguir ver se a gente está indo realmente por um caminho correto ou não. Então, Zaveríssimo, você falou nessa questão da transparência. Isto é, na verdade, eu acho que você está se referindo ao fato de que o cidadão que paga por esse serviço e que recorre ao serviço numa OS, ele necessariamente, ele verifica que isso é uma coisa diferente, que ele está sendo atendido de uma forma diferente, de alguma forma mais efetiva, mais eficiente. As organizações sociais na cultura, por contrato de gestão, elas têm que fazer um estudo de satisfação da sua clientela, do seu usuário. Tem aí alguns termos na literatura que não vale a pena talvez ingressar nesse cidadão-cliente, cidadão-cliente, etc., porque, de novo, eu volto para essa mistura de conceitos. Você paga como se privado fosse, contrata como se estatal fosse, e uma organização da sociedade civil. Mas o que a gente observa do ponto de vista empírico é que se essas pesquisas vêm sendo feitas, o grau de publicidade que se é dado aos seus resultados não é muito abrangente. Então, não se consegue chegar a nenhum tipo de resultado sobre a satisfação do cidadão no uso das políticas públicas. A área da saúde costuma fazer uma mensuração, manda pelo correio com o selo pago na volta, o cidadão responde, coloca no correio. Então, a saúde já tem uma tradição um pouco maior de controle, até por conta da orientação de baixo para cima do surgimento do Sistema Único de Saúde no Brasil, como a doutora Patrícia vinha falando. Remonta à década de 30, passa por todo o sanitarismo da década de 80, os movimentos de democratização dos 70, 80. A área da cultura ela não tem esse tipo de organização. Agora, a gente fez uma pesquisa recentemente no NUPES com uma representação, com uma mostra de representação nacional dos brasileiros e apareceu uma coisa interessante quando a gente pergunta para eles sobre as políticas públicas de cultura. O primeiro dado interessante é que muito pouca gente usa as políticas públicas de cultura. Então, a gente tem aí menos de 40% da população brasileira que diz ter utilizado as políticas públicas de cultura. Mas quando a gente pergunta para o brasileiro sobre a efetividade delas, sobre a satisfação com elas, é curioso quando a gente faz um corte assim. A avaliação das políticas públicas em geral é muito ruim e considerando todos os brasileiros as de cultura também estão na média 5, 4,5, 6, numa escala de 0 a 10 sendo 0 muito ruim e 10 muito bom. Mas quando a gente recorta os usuários da política pública propriamente dita essa satisfação pula para oito. Ou seja, as pessoas que utilizam as políticas públicas de cultura excetuadas aquelas que classificam mal porque não utilizaram gostam do serviço que elas utilizam. Mas outro dado interessante é que elas discordam da maneira como elas são geridas. Elas acham que as políticas de cultura deveriam ser fundamentalmente geridas pelo mercado e pela sociedade e não pelo Estado. Muito bem. Chegamos ao final do segundo bloco de Outros Olhares. Voltamos em seguida. Começamos o terceiro bloco do programa Outros Olhares tratando do tema Alternativas de Gestão Pública com a participação da doutora Patrícia Berner e do doutor José Veríssimo. Muito bem, Patrícia. Vamos retomar um pouco algo que foi colocado pelo José Veríssimo que é essa duplicidade quando alguém vai procurar um serviço público ele, dependendo do tipo de serviço esse que presta produto produz alguma coisa que entrega a pessoa ele está de um lado como um consumidor daquele serviço mas de outro lado ele é um cidadão ele é o sujeito da soberania do Estado essas duas coisas evidentemente são muito difíceis de conciliar como é que isso é visto nessa discussão? Na verdade quando a gente se fala no direito do consumidor a gente pensa em uma relação de troca de compra e venda para ser mais simples eu compro um plano de saúde vou ser usuária daquele plano e vou obter direito e acesso a esse ou aquele hospital de acordo com o que eu pago não é assim que funciona a lógica dos planos privados de saúde isso é uma lógica da justiça comutativa que é a compra e venda simplificando quando se o Estado ele é o administrador do sistema de saúde pública do sistema único de saúde ele está ali ele está ali como gestor mas com uma lógica da justiça distributiva isso significa que o Estado ele deve procurar a igualdade principalmente daqueles que menos tem que eles sejam incluídos no sistema então o Estado não pode ter um olhar específico para um tipo ou categorizar o cidadão o sistema universal é para todos e ao mesmo tempo ele tem a lógica da justiça distributiva por isso que eu acho incompatível a gente pensar nesse cidadão como um consumidor ele é um cidadão mas tem um interesse social por detrás disso que é o interesse da igualdade e isso tem que ficar muito bem delineado por isso que as organizações sociais de saúde elas estão vinculadas a esse projeto do sistema único de saúde elas não podem atuar de forma desvinculada a esses preceitos muito bem vamos pensar nisso então na área na área da cultura que é uma área bastante complicada desse ponto de vista porque dificilmente você consegue definir um produto cultural com exclusividade com materialidade etc e o que acontece existe uma enorme disparidade na área da cultura do tipo de produto de cultura que o estado digamos proporciona aos seus cidadãos uma coisa é a OSESP que foi citada várias vezes aqui que é a Esquesta Sinfônica do estado de São Paulo que além de fazer uma boa parte das suas atuações pagas é algo que exige uma certa educação cultural para se chegar lá então isso significa que em uma política cultural por exemplo ela não pode ser distributiva em um termo igualitário porque ela vai ter que ter programas diferentes alguns que tem que ter programas para aprenderem a cultivar determinados valores e outros que já estão preparados para isso como é que essa coisa uma organização social tem esse dever de produzir alguma coisa que seja mais equitativa ou que mais que venha a equilibrar as diferenças a organização social quando ela se qualifica ela é original ela é originalmente uma organização não governamental sem fins lucrativos né e via de regra isso acontece em alguns casos específicos na área da saúde bastante mais do que na área da cultura mas em alguns casos elas carregam elas portam valores do seu lugar de origem que são valores legítimos para dentro do estado quando elas fazem esse contrato eu vou pegar um caso bastante específico para responder a sua pergunta tem uma organização social no estado de São Paulo chamada Bassaí Cultura e Arte ela é uma organização social que é antes de ser organização social uma ONG desde a década de 70 é a ONG qualificada como organização social mais antiga que o governo do estado de São Paulo tem diferentemente da área da saúde que tem as Marcelinas que datam do final do século XIX já lidando com a questão da saúde com as Santas Casas de Misericórdia ainda assim bastante mais jovem mas da década de 70 a Bassaí ela sempre esteve preocupada a ONG sempre esteve preocupada com a questão da identificação e manutenção dos saberes tradicionais da cultura congadas reisadas e comidas músicas típicas e etc numa linha bastante Mário Andradiana de pesquisa que tem um trabalho extremamente interessante agora a gente tem outros exemplos como o caso da Fundação Amigos da USESP que foi criada no final da década de 90 para gerir para fazer uma parceria ainda desqualificada no sentido de ainda não ser uma organização social porque o estado não conseguia gerir a política pública diretamente porque é muito difícil para o estado a partir da lei de licitações e contratos que a gente já discutiu anteriormente contratar serviços que sejam tão imateriais quanto o belo por exemplo ou o tradicional então quando a gente choca essas duas questões de fato é bastante difícil a gente não estratificar a sociedade entre apreciadores do clássico e pessoas que fazem a manutenção do tradicional e também não é difícil que a gente encontre na sociedade pessoas que defendem um argumento elitista dentro da cultura dizendo que apenas o clássico representa o belo e esse belo portanto não existe na cultura tradicional como defensores que dizem olha se o estado não financiar a ambas elas desaparecem nem o tradicional se sustenta nem o clássico se sustenta então esse encontro do público com o privado ele acontece na cultura com muita força no sentido de reconhecer que se você não financia uma festa de reis integralmente o setor privado não tem interesse algum em colocar nenhum tipo de dinheiro para cofinanciar essa atividade em contrapartida você tem atividades que a elite é mais dada ao consumo que é o caso da USESP por exemplo que grandes empresas patrocinam e dão contrapartidas volumosas para financiar aquela atividade porque entre os cidadãos que utilizam aquela política pública há uma grande parcela que também são consumidores dos produtos daquelas empresas então a gente tem de fato dentro da cultura essa tensão entre aquilo que o Estado financia e aquilo que é cofinanciado pelo privado na mesma atividade pública e em atividades públicas diferentes é interessante isso porque são públicos diferentes reagem de forma diferente você acha existe algum estudo ou pelo menos alguma impressão geral se o usuário das OS são mais exigentes eles aprendem a serem melhores consumidores ou não se distinguem mais uma vez eu parto do preceito que como eles estão dentro do projeto constitucional do sistema único de saúde eu acho que não cabe distinção o que a gente pode notar em algumas alguns setores que algumas OS realmente apresentam melhor de atendimento seja pelo por receber um prédio que elas vão dar um acabamento melhor uma reforma melhor seja pelos servidores que ali muitas vezes vão estar ganhando mais e trabalhando melhor e seja pela forma de gestão mesmo pelo limite de atuação dela e pela forma de gestão isso realmente torna o usuário provavelmente quanto melhor a melhor qualidade do serviço vai tornar o usuário mais feliz agora não saberia dizer se ele sabe que aquele hospital que ele está entrando se ele tem consciência se aquilo é uma OS onde é que ele está dentro do estado se ela pertence ao público privado mas tem uma coisa mais simples será que ele sabe que há tanto tempo atrás ele era mais bem atendido agora é menos bem atendido faz essa diferença ou não por exemplo em relação ao ZERP com certeza as pessoas estão bastante satisfeitas acham que está funcionando melhor do que antes nas mãos do estado não sei se sim, acho que quando os serviços feitos o estado fazendo uma avaliação atingindo metas e indicadores com certeza o usuário vai estar bem satisfeito com aquele atendimento que vai estar lá mesmo porque se ele não tiver essa avaliação da OS não vai ser tão bem recebida então essa parte da avaliação é muito importante para se medir se realmente a qualidade e eficiência será traduzida ou não então talvez essa dificuldade e a falta de avaliação mais precisa seja uma boa entrada no tema quais são as críticas principais por exemplo a quem considere que isso é apenas uma terceirização o estado está passando adiante uma responsabilidade que é sua e que isso é uma forma de privatização que vai encher os bolsos dos seus proprietários mas que não acrescenta nada de novo quais são as principais críticas que se faz e como é que se pode responder começando com você então eu acho que tem a principal crítica do ponto de vista político hoje ela é ela vai nesse sentido ela identifica o modelo de organizações sociais a uma perspectiva minimalista de estado que usualmente se chama de neoliberal e se faz um ataque ideológico nesse sentido então seria um projeto ilegítimo de estado porque diminui as suas atividades se desonera da atividade fim da entrega das políticas públicas se desonera enfraquece carreiras historicamente muito fortes dentro da burocracia do estado como médicos por exemplo enfermeiros e outras carreiras que tem dentro do estado que passam a ser carreiras não não públicas elas passam a ser carreiras regidas pelas regras do direito trabalhista e não mais estatutariamente por dentro das carreiras do estado então essas críticas elas estão todas dentro de um arcabouço político que identifica o modelo como um modelo neoliberal ilegítimo agora eu acho que tem uma crítica mais interessante e daí do ponto de vista de funcionamento do estado democrático de direito que é a crítica que diz olha há aí um problema a ser resolvido ele não é um problema insolúvel mas é o problema da confluência entre três modelos de legitimidade ou três conceitos de legitimidade que convergem no oferecimento de uma política pública que é o estado a sociedade civil e o mercado quando você converge essas três essas três searas essas três esferas com as suas legitimidades próprias para oferecer uma política pública fim específica elas não são mais sociedade civil elas não são mais estado elas não são mais mercado mas são um interstício uma interseção entre essas três esferas e você acaba não sabendo quem responsabilizar e a gente também acaba perdendo nesse processo uma maneira legítima de reconhecer quais são as demandas políticas no processo de formação das preferências dos cidadãos o que eles esperam da USESP os usuários podem de fato estar satisfeitos mas a população em geral é isso que ela espera ela espera a USESP ou ela espera mais festas de reisados então esse tipo de discussão que é uma discussão intrínseca ao processo democrático ela acaba sendo esvaziada que é o que a gente costuma chamar de responsividade do ator político então assim a maneira como o agente político representa os interesses pelos quais ele foi eleito acaba se perdendo no processo e talvez a questão da responsabilização e a questão da responsividade nesse modelo ainda estejam turvas por conta da inespecificidade das responsabilidades e da baixa transparência do processo como é que você vê isso Patrícia eu acho interessante a gente fazer uma reflexão porque o estado o primeiro setor tem os seus problemas na relação principalmente federativa união estado município e muitas vezes quando ele passa para o terceiro setor certas responsabilidades o estado falha ao fazer o processo decisório o processo decisório no sentido de explicar o porquê que nesse caso concreto a minha opção foi terceira foi repassar esse serviço para uma organização social então o que falta no Brasil muitas vezes é essa decisão do processo decisório da responsabilidade do porquê outra coisa que falha o estado em relação ao plano operativo esse plano que é repassado para o Moes ele tem que ser feito mas ele tem feito dentro ele pertence a algo maior então ele não pode estar isolado dentro de todas as outras políticas públicas ele está dentro de um plano de política pública isso às vezes também fica complicado então muitas vezes o estado não faz um levantamento da região para fixar qual é o perfil daquela região quantos usuários vão utilizar o estado o estado de administração que eu digo falha nesse planejamento no momento que o planejamento é falho todo o processo seguinte vai ser falho e a gente corre o risco dessa passagem para o terceiro setor não ter sucesso porque o estado não pode esquecer que é ele que gerencia é ele que tem a legitimidade que a gente acabou de conversar aqui a legitimidade para fazer a opção política do que deve ser feito ou não então eu acho que falta no Brasil essa parte em relação ao processo decisório e depois a avaliação durante o processo e no final do processo e através dessa avaliação a gente desenvolvendo ou não esses meios alternativos que a gente tem conversado aqui muito bem estamos chegando ao final do terceiro bloco estamos terminando agora esta edição de outros olhares e que contou com a participação do doutor José Veríssimo e doutora Patrícia Werner discutindo o tema alternativas de gestão pública esperamos que o debate de hoje tenha contribuído para que outros olhares sejam lançados para questões tão importantes quanto as alternativas ao serviço público muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti